O Liminha tá na sua ca... O Liminha ainda tá na minha casa, mano? Ele tá tentando pegar skill, né, mano? Não vai dar, mano. Deixa eu ver se o Liminha tá na minha casa ainda. O Liminha nem tá em live. Ah, não, tá sim. Cara, ele tá na minha casa ainda, mano. Ele tá na minha casa ainda, o Liminha, mano. Pô, mas não pode fazer feio na minha casa, mano. Não pode fazer feio na minha casa, né? Ele tem que trazer a skill, velho. O cara tá jogando na minha casa pra entregar. Não pode, mano. Né? Pô, tem que fazer bonito, mano. Ah, é. O cara tem que voltar pra casa do Gal, se pô, mano. Voltar pra casa do Gal, mano. Ah, aqui não dá, não, mano. Aqui é abalo. Aí é abalo, mano. Né? Ele tá na sua casa mesmo. Tá, você não viu? Ele aqui, ó. Fala, Liminha. Caralho. Tanto. Tanto. Hum. Né? Falta muito pra cagar... A cagar, não. Acabar kingdom? Pô, irmão. Falta, tipo, umas 200 horas ainda. Pior que ele tá jogando bem, mas o time tá no abalo. Com quem que ele tá jogando? Ele tá jogando com o Sangras? Com o Prata? Com o Tron? Não sei o que ele tá jogando, mano. Com o Tron? Com o Tron? E aí Amém.